Então vamos lá pessoal, hoje nós vamos falar de síntese de alcenos. Basicamente, nós temos três mecanismos genéricos para reações orgânicas, que são os mecanismos de adição, substituição e os mecanismos de eliminação. No caso dos métodos de produção de alcenos, as reações são reações de eliminação. Quando nós falamos das reações características do alceno, ou seja, eu tenho um alceno, eu vou produzir uma outra espécie a partir do alceno, tudo bem? Nesse caso, nós vamos ter a quebra da dupla ligação, consequentemente vai ser um mecanismo de adição. Agora nós estamos falando do processo contrário. Quais são as reações que produzem o alceno? Então, na realidade, eu posso produzir um alceno a partir de um aleto de alquila, por exemplo. E aí eu tenho um processo de eliminação. Então eu vou eliminar essa espécie Y e Z, ok? E para compensar essa perda, essa eliminação, eu tenho a formação de uma ligação dupla. Então esse é um dos processos, que é a eliminação dos auletos de alquila, ok? Essas reações, elas seguem o mecanismo de eliminação de primeira e segunda ordem, que nós chamamos de eliminação de E1, que é a eliminação de primeira ordem, ou eliminação E2, eliminação de segunda ordem. Essa questão de primeira e segunda ordem está relacionada com a cinética da reação, ok? Uma reação de primeira ordem e uma reação de segunda ordem tem uma relação com as questões cinéticas da reação, tá? Eu não vou... não é isso que eu quero falar hoje com vocês, não quero falar de eliminação dos aletos de alquila. Mas por que eu estou fazendo esse chamado aqui para vocês? Porque a eliminação dos aletos de alquila é um método de síntese para alcenos. E eu não vou falar hoje desse processo, porque na realidade nós temos uma playlist, tá? No canal, uma playlist com quatro aulas, ok? Está até aqui detalhado para vocês as aulinhas aqui. Nós temos quatro aulas, tá? Não são aulas longas, não. A aula maior aqui tem 21 minutos, tá? São quatro aulas sobre eliminação dos aletos de alquila, para que vocês possam entender esse tipo de reação e também os mecanismos. Então, essas reações de eliminação, focando os aletos de alquila, são métodos de síntese para alcenos. Então, hoje eu não vou especificar esse tipo de reação, porque nós temos essa playlist, ok? Aí no canal, de eliminação dos aletos de alquila. E outra coisa que eu queria enfatizar com vocês é, quando nós estudamos as reações de eliminação dos aletos, essas reações, na realidade, elas competem com outro mecanismo de reação, que é o mecanismo de substituição nucleofílica de primeira e segunda ordem. SN1 e SN2, tá? Também deixei aqui colocado para vocês, nós temos uma playlist no canal que tem seis aulas a respeito de substituição nucleofílica. Então, é muito importante, são dois mecanismos muito importantes, tá? A substituição e a eliminação, falando em termos de aletos de alquila, eu sugiro que vocês façam esses dois temas, assistam essas duas aulas em sintonia, porque são dois mecanismos que caminham junto. Para você entender um, precisa entender o outro, e na prática, as duas reações competem, e aí nós precisamos estudar alguns parâmetros para verificar qual vai ser a tendência do mecanismo ser de substituição ou de eliminação, ok? Então, de novo, eu estou falando, estou retomando um pouquinho essas questões, porque nós estamos falando de síntese de alcenos, e as reações de eliminação de aletos de alquila é um método de síntese de alcenos, ok? Não vou falar com detalhes dessa reação, porque nós temos a playlist, ok? E ao mesmo tempo que é importante vocês entenderem essa reação de eliminação, eu sugiro também que vocês estudem a substituição nucleofílica, porque a substituição nucleofílica é uma reação que acontece quase que em paralelo com a eliminação, existe uma relação muito grande entre as duas. Então, são as minhas duas sugestões aqui para vocês focarem melhor nesse tema, tá? Então, não vou falar disso hoje, porque nós temos as aulas aí no canal, mas se vocês tiverem dúvida depois, fiquem à vontade em questionar, tá bom? O que eu quero falar hoje com vocês? Hoje eu quero falar a respeito do processo de produção de alcenos a partir de álcoois, que são as reações de desidratação de álcoois catalisada por ácido, tá bom? De modo genérico, nós temos um álcool, ok? E o que vai acontecer com o álcool? Se é uma reação de desidratação, ele vai eliminar uma molécula de água, ok? Então, de onde que vai sair essa água? Na realidade, nós vamos ter a eliminação de uma hidroxila, ok? Isso, pessoal, eu estou falando de uma maneira genérica, daqui a pouquinho a gente vai ver o mecanismo da reação, tá bom? Mas o que vai acontecer? Uma hidroxila, um grupo OH, é eliminado e, consequentemente, um hidrogênio do carbono vizinho vai ser eliminado também. E aí nós vamos ter a formação de uma molécula de água. E para compensar essa falta de ligação entre os carbonos, que apresentam o grupo OH e o hidrogênio, nós temos a formação da ligação dupla, ok? Aqui está clarinho, mas é uma dupla ligação, tá? Da ligação dupla, formando o alceno, tá? Então, nas reações de eliminação, é interessante a gente reforçar que nós sempre temos um subproduto que muitas vezes não é orgânico, é uma molécula inorgânica e muitas vezes de menor tamanho. Porque se é eliminação, nós estamos eliminando os elementos da estrutura base e formando um grupo insaturado com uma ligação dupla e eliminando uma molécula menor. É o oposto da reação de adição, tá? Essa reação, pessoal, do ponto de vista prático, ela é feita sobre aquecimento e na presença de um ácido forte. Então, o ácido, ele atua como um catalisador, tá? Então, é necessária a presença desse ácido para que a reação se processe de um modo mais eficiente do ponto de vista cinético, né? Então, o catalisador, ele vai acelerar a velocidade da reação. Nós temos dois tipos, tá bom? De reações de alcenos, tá bom? Dois tipos de desidratação de álcoois levando à formação de um alceno de um éter, melhor dizendo. Essa desidratação, ela pode formar um alceno mais água como ela pode formar um éter mais água, tá? Já vou explicar melhor isso para vocês. Nós chamamos de desidratação intramolecular. O que é uma desidratação intramolecular? A água, ela vai ser eliminada da mesma molécula, ok? Por meio da mesma molécula de álcool, tá? Então, nós vamos ter aqui um hidrogênio e um grupo OH formando um alceno e uma molécula de água. Então, a água vai ser eliminada da mesma molécula, tá? E nós vamos ter a formação, aí eu tenho o etanol. Do etanol, nós formamos o eteno, tá? E aqui nós temos, na realidade, uma molécula. Nós temos duas moléculas de etanol. E como que ocorre a eliminação da água? Um grupo OH de uma molécula de etanol e o hidrogênio vai ser da outra molécula de etanol. E aí, consequentemente, essas duas partes da estrutura se juntam. Então, quando eu falo a desidratação intramolecular, significa que o processo ocorreu na mesma molécula. Eu tive a desidratação em uma molécula. Quando eu falo intermolecular, significa que o processo de desidratação ocorreu entre duas moléculas. Então, um grupo OH é eliminado, ok? De um átomo de carbono e o hidrogênio do outro átomo, né? Da outra molécula, melhor dizendo. E aí, consequentemente, essas duas estruturas vão se juntar e vão dar origem a um éter. Ok? Eu não sei, pessoal, se está ruim para vocês a imagem. Para mim está aparecendo aqui bem clarinha as ligações. Não sei se para vocês está aqui no programa de visualização da transmissão. Está bem clarinha as ligações carbono-carbono. Não sei se para vocês também está assim, mas o material original está perfeito. Acredito que seja algum problema aqui na transmissão. Então, o que difere? Se nós observarmos quando que vai ocorrer um tipo de reação, quando que vai ocorrer outro tipo de reação. Esse tipo de desidratação, esses dois tipos de desidratação, eles são comuns em álcoois primários. Então, quando nós temos um álcool primário, qual é a diferença? Eu tenho etanol e etanol. Só que o mecanismo aqui, o caminho é diferente. Quando que nós vamos ter diferenças aqui? O que vai diferenciar essas duas reações? Se vocês forem observar, é a temperatura, o parâmetro chave. Quando a temperatura é muito alta, a tendência é que nós tenhamos uma reação, uma desidratação intramolecular. Então, na mesma molécula de etanol, é eliminado o hidrogênio, o OH, formando a água e o alceno. E se a temperatura for mais baixa, o tipo de desidratação é intermolecular. Então, um grupo OH e o hidrogênio vai sair da outra molécula, e as duas moléculas se juntam, formando um éter. Então, o predominante aqui, basicamente, é a temperatura do sistema. Estou vendo que vocês responderam em relação a estar claro ou não a imagem. Então, que bom que está dando para vocês enxergarem. Para mim, no programa original, aparece perfeito, mas quando eu coloquei aqui no módulo de transmissão, realmente está bem clarinho as ligações. Então, o ponto chave aqui, pessoal, é a temperatura. Isso eu estou falando de um álcool primário. Para a produção de um alceno, o que nos interessa é esse tipo de desidratação intramolecular, que ela ocorre a uma temperatura maior. Então, esse é um ponto importante. E aqui nós fizemos uma comparação do processo de desidratação, considerando a desidratação intramolecular, formando o alceno, de diferentes álcoois. Então, aqui nós temos a estrutura do etanol e meio ácido sulfúrico concentrado, 180 graus. E aí nós vamos produzir o eteno mais água. Então, é um exemplo de um álcool, da desidratação de um álcool primário, tá bom? E aqui nós temos o ciclohexanol, um álcool cíclico e meio ácido fosfórico. E a temperatura aqui em torno de 165, 170 graus. E aí nós vamos ter a produção do ciclo, né? Aqui é ciclohexeno, tá pessoal? Mais água. E aqui nós temos a estrutura, né, de um álcool terciário, ok? Formando aqui um alceno, a temperatura de 85 graus. Então, o que eu quero mostrar para vocês, aonde eu quero chegar? Se vocês observarem, nós temos uma situação que nós temos um álcool primário, uma segunda situação que nós temos um álcool secundário, e uma terceira situação que nós temos um álcool terciário, ok? E a questão aqui importante é, né, o que a gente pode concluir em relação às diferenças entre esses compostos? Se vocês observarem, a desidratação para álcoois primários, é necessário condições de temperatura muito mais extrema. Então, vejam aqui, um álcool primário, nós precisamos aqui de 180 graus de temperatura. Enquanto um álcool terciário, a temperatura é bem mais baixa, 85 graus. Então, o ponto-chave aqui, né, o que nós podemos concluir aqui na realidade, é que, quando nós temos álcool terciários, o processo de desidratação, ele ocorre de modo mais facilitado, porque necessita uma temperatura menor. E nós já vamos entender por que que o álcool terciário, a desidratação ocorre mais facilmente. Então, o objetivo aqui, é simplesmente que nós façamos essa comparação entre um álcool primário, secundário e terciário, e nós observamos que o álcool primário é o que precisa de uma temperatura maior para que ocorra a desidratação. Consequentemente, o processo de desidratação, ele é mais difícil, ok? E o álcool terciário, nós precisamos de uma temperatura menor, então, isso significa que, por algum motivo, a desidratação de álcool terciários é mais facilitada, tá? Já, já, vamos voltar a ver um pouquinho menor nisso, tá? Então, aqui é um resumo do que eu acabei de falar para vocês. Se eu tenho um álcool primário, secundário e terciário, qual é a reatividade, qual que é a ordem relativa de que esses álcoois sofrem desidratação. Então, o álcool terciário, ele sofre desidratação mais facilmente, e o álcool primário sofre desidratação mais dificilmente. Então, a ordem crescente é do primário ao terciário, do ponto de vista de facilidade de desidratação. Agora, nós vamos começar a discutir alguns pontos aqui, tá? Um ponto aqui que é interessante, uma outra observação interessante, é que no processo de desidratação de álcoois, pode acontecer rearranjos, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo do 3,3 de metilbutanol, ok? Um álcool secundário, ok? Então, o grupo OH está ligado a um carbono secundário, então nós temos um álcool secundário, tá? E o que acontece na realidade? Nós temos uma mistura de produtos sendo obtida, tá? Uma mistura do 2,3 de metil-2-buteno e do 2,3 de metil-1-buteno. Então, o posicionamento da ligação dupla é diferente. E qual é o produto principal da reação? O produto principal é o 2,3 de metil-2-buteno, ok? Por que o produto principal? Porque ele se formou em maior quantidade. Nós temos 80% desse composto e 20% do outro composto. Mas, considerando a estrutura que nós estamos observando aqui, o que acontece? O grupo OH, ele está no carbono número 2, ok? É um 2-butanol. Então, o grupo OH está no carbono número 2. O carbono número 3 não tem hidrogênio, porque quando eu falo em eliminação de água, eu tenho que eliminar um grupo OH e um hidrogênio do átomo vizinho, ok? O carbono 3 não tem hidrogênio para ser eliminado. É só o carbono 1 que tem hidrogênio. Então, deveria eliminar um grupo OH do carbono 2 e um hidrogênio do carbono 1 e a dupla deveria ficar entre o carbono 1 e 2. Isso que eu estou falando levaria à formação do 2,3 de metil-1-buteno. Esse produto se forma, sim, mas é uma quantidade muito baixa. Ele não é o produto principal da reação. O produto principal da reação é proveniente da dupla entre o carbono 2 e 3, e não entre o carbono 1 e 2. Então, só da gente observar isso, tá bom? Então, o que a gente pode concluir aqui, né? Que ideia a gente pode absorver desse ponto aqui, desse resultado que a gente está discutindo? Uma coisa que é muito importante que vocês entendam é o seguinte, sempre que nós temos um mecanismo de reação, o mecanismo, ele veio depois da observação. Então, em química, tudo se baseia no quê? Na observação e na experimentação. Então, uma vez que você observa um resultado, você monta um experimento e você observa um resultado experimental, você propõe um mecanismo. Então, o mecanismo, ele vem depois. Primeiro, é, na realidade, observado. Então, é feito um experimento e aí nós temos um resultado. E, a partir desse resultado, nós vamos montar um modelo que explique aquilo. Então, quando a gente fala em mecanismo de reação, ninguém nunca viu como que a reação se processa. Mas nós temos, isso nós vemos, nós temos o produto, nós temos o reagente, melhor dizendo, e temos o produto final. E aí, em função do que foi obtido nesse produto final, nós elaboramos um modelo, um mecanismo de reação, que é uma representação, pode ser um esquema, pode ser um desenho, pode ser uma fórmula matemática, por exemplo. Ou seja, nós vamos representar um modelo que explique aquele dado experimental, aquela observação feita. Então, só com bases no que eu estou fornecendo aqui, vamos supor que esses dados são dados de um procedimento experimental. Então, nós utilizamos o 2,2-dimetil-2-butanol em meio a ácido fosfórico, conforme está representado aqui, e aquecemos a 80 graus. E o que nós obtivemos foi uma mistura de dois alcenos diferentes. Gente, como que nós explicamos esses dois alcenos? Como que nós explicamos? Se vocês observarem, teve um deslocamento da dupla. O esperado era que a dupla ficasse entre o carbono 1 e 2, e também apareceu um composto que a dupla estava entre o carbono 2 e 3. Ok? O que significa? Existe aqui uma possibilidade de rearranjo. E aí, a gente já começa a pensar no mecanismo. Normalmente, quando nós temos rearranjo, no mecanismo existe a formação dos carbocátions. Então, é isso que a gente precisa agora começar a pensar um pouquinho. Como que poderia ter formado esses compostos? Então, aqui a gente tem uma estrutura do esqueleto carbônico, do nosso produto, do nosso reagente, ok? E o produto já tem um esqueleto carbônico diferente. E como que a gente explica isso? Ah, então, esse é um dos pontos que eu sempre gosto de frisar. O mecanismo vem depois de uma ação prática. Então, o mecanismo veio para explicar alguma coisa que foi observado. E não, nunca o contrário. Então, depois nós vamos voltar um pouquinho nessa reação. Então, isso que eu estou dizendo, a aparição desse outro composto aqui, que na realidade é o produto majoritário, está relacionado com a estabilidade dos carbocátions. Porque, na realidade, se nós observarmos, nós temos aqui carbono primário, né? São as extremidades, carbono secundário e carbono terciário. Então, isso está relacionado com a estabilidade dos carbocátions.